Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Elício Martins, eu sou de Santo Meiprício. É com muito prazer que eu faço este vídeo para você e deixa aqui o teu like. Hoje nós vamos à casa do Sr. Nino e é com muito prazer que eu vou levar este alimento, a cesta básica, para o Sr. Nino. Como vocês podem ver, estou aqui com um visual novo, cortei aqui um cabelo, preparei aqui a barba para mudar o visual. Então apareceu um jovem de 30 anos, 40 anos, mas agora ficou bonito. Então é assim que nós vamos aparecer lá na casa do Sr. Nino. Não esquecendo também que estamos aqui na Praça de Santo Meiprício, concretamente no distrito de Água Grande. Como vocês podem ver, é aqui que é a capital da cidade. Tem muitos táxis aqui, carros privados, pessoal aqui a fazer negócios, motoqueiros e etc, pessoal. É aqui na cidade capital. O cabelo todo, alinhar a barba, baixar aqui também e alinhar o cabelo. Esse cabelo o chamamos aqui em Santo Meiprício, escovinha alta, como vocês podem ver, a escovinha alta. Custou apenas R$ 35. Agora vamos fazer aqui uma comprinha aqui da cesta básica, então acompanha este vídeo. Estamos próximo à loja aqui e acompanha este vídeo até a casa do Sr. Nino. Ok, vamos fazer a compra aqui nesta loja aqui. Bom preço, mas somente o que está fazendo aqui é o Brasil então. Por isso que o nome da loja aqui está pagado a Natal aqui com o PONCO. Vamos ver se conseguimos aqui algum funcionário para nos dar aqui uma ajudinha a fazer a compra disso tudo que está aqui, né? Disso tudo não, pessoal. E algumas coisas aqui, alguma cesta básica, né? Tem aqui o frango, tem algumas gelatarias aqui também. E depois o que mais que tem? Açúcar. Açúcar. Açúcar é aqui, né? Vamos levar... 2 quilos. 2 quilos de açúcar. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Vamos levar também... 2 quilos. Fubanauá. Fubanauá, né? Feijão. Feijão. Este, 38. Aham. Aqui, 40. Branco, 35. 48. 38. E este, 38. Mas feijão que... Feijão que nós usamos aqui, mas é esse, né? Sim, sim. Ok. Vamos levar 2 pacotes. Levar 4 pacotes. E... 5 pacotes. Ok. Depois... Portanto, não sabemos, não temos aqui, leite, chá ou café? Sim. Pode ser... Está aí chá? Chá. Se for café, está aí café. Chá temos... Leite para deste lado. Chá temos bastante de ervas aqui, então não precisa. Mas pode ser leite. Leite... Quanto é que é? 1 quilo está 70, 1 quilo está 85. 1 quilo está 170. 1 quilo é 170. 1 quilo é 170. Vamos tomar 1 quilo, né? Ok. Vamos tomar 1 quilo. Macarão. É esse, né? Sim. Vamos tomar 1 macarão, 2 macarão. Mas... Pode levar 1 também. Deixe ou desse. Vamos levar mais 1 quilo. Vamos lá, tarão. 2. Ok. Massa de tomate. Massa de tomate. Vamos levar... Esse é... Mas qual que você acha? Esse aqui, né? Esse aqui é 80. Não. Esse é 40. Esse é 70. Não, não é 77. 77. Melhor esse, né? É para fazer comida, né? É isso. Se, tipo, você está fazendo isso para um mês ou... Aham. É esse aqui? Ok. Vamos levar esse aqui também. Agora... 105, 2 litros. Mas é melhor que esse. Mas melhor, estou dizendo, no preço. No preço? Sim. Aquilo é melhor. Esse aqui? Aqui, peraí embaixo. É mais barato, né? Sim. Ok. Então vamos levar esse 2 litros. E também 2 litros disso aqui. Olho. Ovos não temos. Sal está aí. Sal. Sal está 17 dobras. Levar 2 quilos. Ok. 2 quilos. Vinagre. Ok. Vinagre 25 dobras. 20 dobras. Pessoal. Então... Mais o que? Manteiga. Manteiga. Manteiga não tem. Não tem. Olha, como tem? Olha, como tem? Como tem? Como tem? Manteiga para passar. Qual é esse? Vamos levar esse daqui. Embora que não é assim. Olha, tem 2 aqui. Embora que não tem. Só essa marca que tem? Sim. Que temos aqui só. Ok. Tá bom. Então vamos levar 2. porque é mais fabuloso. Então... Mais o que? Vamos ver uma maionese também, pessoal. Vamos ver uma maionese. Vamos levar 2 latas. Churiço também. Vamos levar também atum. Pode ser? Atum 2 latas. Pode ser. 2 latas de atum. Pode ser uma azeitona também. Pode dar uma pequena. Eu também pequena. Vamos levar fiambre. 2 latas. 2 latas de fiambre. 2 canecas de iogurte. 1 pipoca. Ok. Nós não colocamos espaguete, não? Não. Ok. Vamos colocar também espaguete. Vamos pegar... É isso, não é? Quer ver. Vou tratar de dar o que eu gosto. Ok. Mais? Mais um. Pegamos 5... 5 espaguete. 5 espaguete. Pacote de espaguete. Ok. Mais o que? Vou levar também a garrafa de bernal. Olha, a saca já está cheia. Sabão? Oi. Olha, estamos a usar outra saca, porque a outra saca aqui já enchiu. Como o senhor Nino não tem lá geladeira, não tem energia em casa, então vamos comprar pelo menos 1 kg de coxa, porque se nós compramos mais, o senhor não tem como conservar lá em casa. Pelo menos 25 dólares, tá bom. Cacau! Deixa aí. Põe aqui uma coxa mole, para poder facilitar também na cozedura, né? Ok. De novo. Pessoal, para facilitar mais aqui na compra, também no tempo, aqui tem algumas coisas que não tem nessa loja, então eu vou dar o dinheiro no senhor, então o senhor percura lá, deve ser que na comunidade o senhor deve ter as coisas que estão aqui a faltar. Nós também vamos pegar aqui uma lixívia, pessoal, aqui também tem muitos ingredientes, né, para lavar roupa, para lavar prato, para casa de banho, é para tudo, pessoal, aqui tem. Tívia, nada disso. O morro no barcão, né? Sim, sim. Vamos também levar esse sumo que está aqui, porque a senhora aqui me disse que não tem muito gás e é bom. Não, tem mesmo. E também não tem açúcar, né? Não tem gás e tem pouco açúcar. Ok, tá bom. Então esse vai ser bom também para nós. Então vamos levar também, como o senhor também tem algumas crianças lá em casa, então vamos pegar aqui algumas bolachinhas, né, para levar porque é coisa que criança gosta. Então vamos levar aqui um desse pacote de bolacha, vamos levar um desse aqui também. Deixa eu levar assim, filho, levar assim. Ah, assim? Ok. Ok, ok. Ok, então deixa, vamos deixar essa, vamos levar só. Esse aqui está aqui, né, que vem aqui três, já dá para facilitar um pouco na gestão lá em casa. Nós compramos uma dessa lista aqui de compras, mas eu achei que ainda não é o suficiente, ou seja, duas mil e qualquer coisa. Ok, vamos levar mais um desse saco de arroz, mais um de cinco quilos, pessoal, para poder dar mais reforço lá em casa do senhor Nino, né, até que para ele recuperar da saúde. Nós também pegamos aqui mais uns cereais aqui para os meninos lá em casa. E acho que a compra é só isso mesmo, então, agora nós vamos partir para a casa do senhor Nino, pessoal. Depois de nós fazermos uma grande compra aqui para o senhor Nino, nós vamos procurar aqui um táxi para nos levar, né, até a casa do senhor Nino. Até já, acompanha o vídeo. Vamos aqui nesse carro aqui, pessoal. Até que eu queria levar um carro só, né, só para mim, né, um tipo um frete, mas eles me pediram muito carro aqui, me pediram 800 dobras, é muito carro, então eu pretendi ir no carro mesmo que leva todo o pessoal aqui, todo o pessoal aqui de São Tomé, concretamente, eles vão para Angulares, então eu vou aproveitar mesmo no mesmo carro e vou chegar à casa do senhor Nino, pessoal. Então, acompanha o vídeo que nós daqui a pouco vamos chegar lá na casa do senhor Nino. Já chegamos aqui na comunidade do senhor Nino, então vamos ver qual vai ser a reação do senhor Nino aqui, né, a receber essas coisas, pessoal. Táxi que vem conosco. O táxi nos cobrou 60 dobras, né, com essas cargas e comigo também, 60 dobras. O senhor Nino aqui a chegar, como a senhora? Oi, tá tudo bem? Andado, onde o senhor Nino? Na casa. O senhor está em casa? Ok, pessoal, está aqui a esposa e também a filha do senhor Nino. Olha, pessoal, a família aqui do senhor Nino vai levar aqui as suas cestas básicas, né, olha a mãe do senhor Nino aqui. Falta aqui a senhora Avelina, a mãe do senhor Nino. Como que a senhora está? A casa acabou, mas ficou com a linha, coisa pra pôr, limarro, patamar. A casa já acabou, né? Acabou, ficou patamar, papô. Ah, ficou só patamar, papô aqui? Patamar só com fatura. Ah, ok, ok. Quando ele foi embora, agora o festeiro vai passar, é o meu filho mesmo que está fazendo. É. Depois já pôs janela, já pôs toda a coisa. E luz, luz, já está pronto aqui, luz? Tem luz, já tem luz. Já tem luz já? Tem luz, uma amparação. Ok, está bom, está bom, está bom. Ok. Olha, pessoal, olha, Sonino aqui. Sonino! Como está, Sobrinho? Como está? Estou mais amém. Ok, ok, ok. O senhor já vem do mato ou como é que é? Eu já vim do mato e depois eu tenho que ir a repousar. O médico disse a mim, eu tenho que andar a repousar. Tenho que repousar, ok, 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 tá bom, tá bom. Eu recebi o comprimídio de douro e com o paciente de obra que a minha mãe. Ok, tá bom. O que é, Sonino? Esse aí é o cabo que eu atrevo para o meu raconho. Porque eu faço dois tempos de trabalho. A pesca, a canoa e tem a trepar a palmeira. Palmeira? Ok. Então esse é o cabo que o senhor usa para poder trepar a palmeira? Sim, sim. Ok, ok, ok. Até eu queria que eu pudesse fazer uma demonstração de como é que o senhor sobe a palmeira, né? Ok, depois, quando vemos aqui o que nós recebemos, então depois nós vamos lá. O senhor Nino vai fazer aqui uma demonstração de como é que ele sobe a palmeira para nós. Vai ser muito divertido, pessoal. Então vamos fazer aqui um tempinho aqui com as coisas que nós trouxemos. E depois vamos lá na palmeira do senhor Nino. Vemos aqui como é que o senhor Nino usa aquela técnica, mesmo aleijado, né? Como é que o senhor está a subir a sua palmeira? O último, que é para dar mais um aqui. Ah, ok, ok. Você é teu filho, você é mais novo ou não? Isso é menor. Mais. Menor. Maior que está, que o companheiro tem 11 anos. Ah, está na rua, está andando. Ah, ok, ok, ok. O senhor Nino, essa é uma contribuiçãozinha que nós trouxemos aqui para o senhor. Esse é para o senhor manter alguns dias de repouso também, porque sabemos que o senhor também está, sim, sim, está aleijado, então para o senhor poder manter alguns dias. Então, mas diz aqui para nós, com essa compra, né? O senhor pode colocar tudo aqui na mesa? Pode aqui. Sim, pode colocar aqui na mesa. Tem aqui bolacha para teu filho. Tem aqui, tem algumas coisas também que desmacharam, deve ser por causa do balanço de caro. Sim. Desmacharam aqui alguma coisa. Nós estamos aqui na casa do senhor Nino mais uma vez. Então, nós só viemos aqui com cesta básica que vocês estão a vir aqui. Está aqui o senhor Nino, está aqui a esposa, está aqui o filho e também está aqui a filha mais velha, pessoal. E aí, senhor Nino, como é que o senhor se sente com isso tudo aqui, né? Precisamente, isso é um sentimento amado na alimentação e peço muito obrigado por essa ajuda. Isso aguenta o senhor Nino um mês, não? Um mês, vai aguentar. Um mês, aguenta? Vai aguentar. Ok, ok. Alguma vez o senhor Nino já fez uma compra dessa para casa, senhor Nino? Não, não. É? É difícil. Então, isso é uma benção, né? Isso é uma benção. Ok, ok. O Cristo aqui deu-me essa benção. Ok, ok. E a senhora, como é que a senhora está sentindo? Eu estou feliz. É? Está feliz de bom. A senhora está feliz ou não? Não está. Hoje, o que a senhora vai fazer para o senhor Nino comer hoje? Coxa. Coxa? Com arroz. Com arroz? Ok, ok, ok. Eu tomo sumo. Ah, eu tomo sumo. Eu já tomo sumo. Eu não vi nada. Mas já falaram em sumo. O senhor Nino é diabético? Não. Não é diabético? Não, cara. Não, não está diabético. Mas o senhor já fez alguma consulta para saber se o senhor... Não, eu vi toda nada sem sangue e não cruzou o diabético. Não cruzou? Não. Ah, ok, ok. Então o senhor Nino pode tomar sumo? Sim. Ok, porque sumo também é bom, porque a senhora explicou que não tem muito gás e também não tem muito açúcar. Não. Então é bom para o senhor Nino também... Então, não é muito, né? É, não. Porque o senhor Nino... Tem um bocado, um copito. Ok. Ok, o senhor Nino pode tomar, né? Principalmente para os mais novos. Os mais novos. Bota Amazon que não apareceu ainda. Ah, ok. Está na rua, está na rua andar a brincar. Eu estava velho, aí está aqui em casa. E como o senhor Nino? Como o problema aqui da energia? Como é que está? Para tudo isso, quanto é que custa? 4 mil dobra. 4 mil dobra já chega? Sim. E nesse 4 mil dobra, o senhor Nino vai comprar no 4 mil dobra? 4 mil dobra é comprar construção. Fiz trouxida. Fiz trouxida esse preto? Esse preto. Sim. Depois do contrato é 950. Aham. A porta do carro. Vem dar 120. Ah, porque a EMAI tem que vir aqui e tem que pagar também? Tem que pagar a EMAI. Ok. O país podia pagar 60 dobra. Depois de vir fazer tudo isso também. Ah, 60 dobra tem que vir aqui e fazer uma fiscalização? Não, ok. É isso. Ah, ok, ok. Então 4 mil? 4 mil. Ok. 4 mil chega. 4 mil chega. Ok, ok. A Neuza, como é que você sente com isso tudo que chegou aqui em casa do teu pai? Sente bem. Sente bem? Sente bem. Você sente um pouco de alivio, né? Porque o senhor também trabalhava muito. É. Já sim, vai ajudar muito, né? Não. Mas parece que o senhor não está feliz, ou não? Eu estou feliz. Ok, ok. Puta, o nome dele, qual o nome dele? Abilson. Abilson. Abilson, você está bom? Hein? Você está bom? Sim. Você está bom? Hein? Você está bom? Sim. Ah, ok, ok. Você está feliz? Hein? Está feliz? Hein? Está feliz? Hein? Está um pouco timido, está um pouco timido. Ah, ok, ok. Tá bom. Abre uma bolacha aqui para o Adilson. Adilson, né? Abilson. Abilson. Abre uma bolacha aqui para o Adilson comer, porque para o Adilson também se sentir assim um pouco mais feliz. Porque ele está assim um pouco timido. Com essa bolacha acho que ele vai ficar assim mais alegre. O senhor Nino tem feito consulta depois de eu ter vindo aqui, o senhor Nino tem feito consulta? Sim, tive feito consulta. Foi consulta, foi consulta, foi consulta, foi consulta, foi consulta, foi consulta, foi analisar, foi analisar, até meter genção na invenção, para ver se a perna está... a... está... quer dizer... A cicatrizar não? Está sim. Está cicatrizar? Disseram, meteram no aparelho, disseram que a perna não está muito despegada. Porque depois meteram um sermão de aguda na varanda. Invenção? É. Puxou sangue, foi meter no aparelho, depois tirou o sangue daqui, foi meter no aparelho, para usar qualquer tipo de infeição. Invenção, infecção, infecção, infecção crônica. Invenção, infecção crônica? Invenção crônica. E foi esse, disseram que essa infecção crônica, que quando eu faço todo o esforço, é que por isso que ele é da GM, mas aqui com dieta, descanso, dieta, descanso, tudo vai limpar. Isso significa dieta e descanso? Descanso. Quer dizer... Quer dizer, dieta, isso é isso, como eu diria. Eu, eu, utilizava álcool. Isso, álcool? Sim, como é que fala? Ah, o seu nindo utilizava álcool? Álcool. Quando eu bebia pinta palmas, quando eu bebia cerveja, bebida quente. Ok. Isso aqui foi a enfrentar. Ok. E agora que o médico disse, agora, para de beber, só desanava fria. Ok. E tudo isso, e deram até esse comprimento aqui, que eu ponho na água, aqueço água, põe ele e... Ah, é vitamina C, não? Também é vitamina C, isso é para limpar todos esses arcoctais, porque tudo bebida que eu bebia, tudo ia para enfrentar frio. Sim, sim, sim. Depois deram essa coisa, eu dei para limpar tudo. Agora tomei oito ampulas de genção, de ampulina de antibiótico C, depois tomei dois de ampulina de ácido colico, depois tomei um de a seca da pereira. Ok. Depois vai diferenciar, a doce que você soltar com ele, pode ficar tranquilo, a perna vai secar, e isso quer dizer, eu quero até que o Guto chegar para ver a sua perna seca. Ok, ok. Até o Guto chegar para ver a sua perna seca. Ok. A sua perna fica muito sutuqueira. Ok, ok. Abilson, como? Está a gostar? É. Está a gostar? Você está feliz? É. É, era. Aqui não tem nada para a gente ver firme, novela, novela, é por isso, vai assistir lá em casa de outra pessoa, chega em casa 8 horas. Ah, ok, ok, porque aqui não tem? Aqui em casa não tem. Ah, por razão. O Abilson sai de casa desde de manhã, né? Desde de manhã, desde seis horas e volta às oito da noite. Por que o Abilson chega em casa a essas horas, pessoal? O Abilson chega a casa a essas horas porque aqui em casa do pai não tem a luz, não tem a TV, então o Abilson vai na casa aqui do vizinho assistir as coisas, né? Assistir aqui a TV, assistir boneco, essas coisas assim e volta em casa só à noite, pessoal.